Como funciona a radioterapia? Oi, oi, oi! Pathy Figueiredo aqui para mais um vídeo da nossa série Tudo sobre o Câncer. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que quase não se ouve falar. A gente escuta muito sobre quimioterapia, as pessoas têm muito medo de quimioterapia, muitas dúvidas a respeito da quimioterapia, mas quase não se fala da rádio. Eu fiz 28 sessões de rádio, então hoje eu vou falar para você, eu vou tirar suas dúvidas sobre a radioterapia, ok? Primeira coisa, radioterapia não é todo mundo que tem câncer de mama que faz radioterapia. Cada protocolo é um protocolo. Ai, Pathy, mas o médico não me passou radioterapia, será por quê? Porque eu não tenho plano de saúde, eu estou fazendo pelo INSS. Não, não é nada disso, não se preocupe. A gente tem que parar com essa mania de ficar se comparando o tempo inteiro. Cada caso é um caso, cada protocolo de tratamento é um protocolo. O que normalmente acontece é que quando o tumor, ele já está grandinho, ele já está num estadiamento mais avançado, ele é maior, é recomendável a radioterapia. Se, no meu caso, o câncer que eu tive estava enorme, estava localmente avançado, então eu fiz 28 sessões de rádio. Agora, tem algumas pessoas que descobrem a doença, primeiro, incito, incito é totalmente diferente de invasivo, ou seja, alguns médicos até consideram como pré-câncer, então só vai fazer aquela cirurgia, tirar aquele tumor e pronto. Ou ele é muito pequenininho, sabe? Tem milímetros. Nesse caso, o médico não recomenda radioterapia. E pra que serve a radioterapia? A radioterapia é um tratamento pra evitar uma recidiva, ou seja, evitar que a doença volte ali naquele local. Paty, como é que funciona essa radioterapia? Então é o seguinte, primeiro você vai fazer a marcação da onde você vai fazer a radioterapia. Então você vai, um especialista, fazer toda a marcação. Normalmente eles colocam um adesivo, eles marcam com a canetinha e depois colocam tipo um durex em você. Eu fiquei revoltada com esse durex, porque colocaram em mim, em pleno verão, eu já sabia que depois da rádio eu não poderia pegar sol. E aí eles colocaram e eu fiquei 15 dias com aquele plástico, com medo, tomando um banho mal, né? Porque não dava pra eu molhar aquela área ali, porque o plástico não podia descolar. Mas normalmente, pelo menos comigo, funcionou dessa forma. Isso pra câncer de mama, se for câncer de útero, ou intestino, enfim, aí o tipo de radioterapia, ele é bem diferente, tá? Da mesma forma, a pessoa que, ai, cabeça, pescoço, então tem que usar uma máscara. Então é importante que você tenha essa noção, que vai depender, né? No caso, câncer de útero é bracterapia, então é pouco diferente. Então eu vou falar da minha experiência com a radioterapia pra câncer de mama, combinado? Então é o seguinte, o cara foi lá, me marcou, né? Botou lá um monte de xizinho, que é aonde os raios da máquina vão ter que... Porque tem que ter uma precisão muito grande. Pra quê? Pra gente tentar, pra eles tentarem que não vá pra outros órgãos, né? Que fique ali no local que eles querem realmente irradiar. Bom, com relação à máquina, é uma máquina que num primeiro momento parece filme de ficção científica, dá um medinho. Mas olha, é totalmente indolor, não tem, sabe? É melhor que a Havaiana, não solta tira, não tem cheiro. Então é um espetáculo. Você vai chegar lá, vai deitar, eles te colocam lá numa posição. Só é ruim, a sala é fria demais, é muito fria. Eu me lembro que eu tremia de frio, porque a gente tem que ficar sem blusa pra fazer a rádio. Mas é muito rápido. Depois que eles te colocam no lugar, eles saem da sala, cinco minutos. Chega a ser ridículo. Eles apagam a luz aí, medem, vê lá se o raio da máquina está no lugar direitinho. Depois eles acendem a luz, e você nem vê nada. A máquina fica rodando assim, em volta do teu corpo, bem devagarinho. E você tem que ficar ali só paradinha. E eu vou falar uma coisa, eu não senti absolutamente nada. Depois da vigésima sessão, mais ou menos, que o meu seio começou a escurecer, e eu comecei a sentir uma ardênciazinha, como quem foi à praia e esqueceu de passar o filtro solar. Mas se eu não tivesse sentido isso, eu juro pra você que no começo eu cheguei a pensar, gente, eles estão me enganando. Eu não estou fazendo radioterapia, não estou sentindo nada. Então, você que já fez químio, sabe os efeitos colaterais que é, eu achei a rádio muito mais tranquila. Agora, existem alguns truquezinhos pra você minimizar os efeitos colaterais da radioterapia. Muita gente reclama de queimadura. Então, a primeira dica, beba muita água. Eu sei que eu já dei essa dica pra quimioterapia, mas é isso mesmo, é pra beber água igual um camelo. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, foi a minha nutricionista que me falou, e falou, Paty, tem que continuar bebendo água, porque a nossa pele hidrata de dentro pra fora. Então, beba, use e abuse. É de graça. Beba muita água, tá? A segunda dica é você usar um bom creme. Eu tenho certeza que o seu radiologista vai te recomendar um, mas usar um creme, eu besuntava o meu peito todo com aquele creme, e eu ficava em casa sem sutiã, só com uma camisetinha larga, e eu ficava o tempo inteiro, eu passava creme de manhã, de tarde e de noite. Então, não economize no creme, porque eu tenho certeza que isso vai proteger a área irradiada, ok? E por fim, a última dica, e não mais importante, é que você evite pegar sol, aliás, sol proibido nesse período, mesmo com roupa, filtro solar, evite o sol. Eu tenho certeza que você vai receber essa orientação do seu médico, mas de qualquer forma não custa falar. E eu quero te falar que o sucesso do meu tratamento, eu tenho certeza que se deu, pelo fato de eu ter todos esses cuidados na minha rotina, no meu dia a dia, tanto que eu terminei meu tratamento, meu seio tava intacto, pra não dizer que não tinha mudado nada, ele ficou lá marronzinho, eu fiquei com uma taja marrom no seio, mas logo em seguida, descascou como se eu tivesse ido à praia, e pronto, voltou a cor normal, textura normal, tudo normal. E olha que eu uso prótese de silicone, eu havia feito a reconstrução imediata, não encapsulou, não aconteceu nada, nada, nada. bom, então esse é o nosso vídeo de hoje, da nossa série tudo sobre o câncer, se você tem alguma dúvida sobre radioterapia, coloca aí nos comentários, quem sabe não vira o próximo vídeo, ou se não virá, eu respondo, eu adoro interagir com vocês, nos comentários, se gostou dá um joinha, compartilha, pra que mais pessoas tenham acesso a essa informação, Ah, e uma coisa, eu tenho um convite muito especial pra você, eu tô produzindo uma outra minissérie, que se chama, Como Enfrentar o Câncer, e vai ser na verdade um evento, 100% online, gratuito, aulas ao vivo, muitos vídeos, muito aprendizado, e se você quiser participar, o link tá na descrição desse vídeo, basta você clicar lá, colocar teu e-mail, que a gente vai te avisar, quando a série entrar no ar, tá bom? Beijo grande, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Se você não tá participando da minha lista, você tá marcando bobeira, eu vou colocar aqui em alguma parte desse vídeo, meu número do WhatsApp, é só você me adicionar e falar, quero ser VIP, que você vai passar a receber todos os meus conteúdos, não só os meus vídeos, mas conteúdo do blog, áudio, tudo que eu tô fazendo, você vai ficar por dentro, em primeira mão, tá bom?